Mohamed nos teclados Tudo que eu faço é por esse amor Seu descanso aprendo é por esse amor Eu já sofri demais, amei demais Pra mim nada acabou Como eu vou me acostumar Sempre eu vejo teu olhar Sem você por perto eu não consigo respirar Como eu posso te esquecer Se tudo faz lembrar você Não me peço pra aceitar, não posso te perder Tudo que eu faço é por esse amor Seu descanso aprendo é por esse amor Eu já sofri demais, amei demais Pra mim nada acabou Tudo que eu faço é por esse amor Seu descanso aprendo é por esse amor Eu já sofri demais, amei demais Pra mim nada acabou Sei que pra você tanto faz Eu nunca vou te deixar em paz Foi você que me procurou, me fez voltar atrás Saí de uma relação Saí de uma relação E te entreguei meu coração E agora eu vim dizer Que foi uma ilusão Tudo que eu faço é por esse amor Tudo que eu faço é por esse amor Eu já sofri demais, amei demais Eu já sofri demais, amei demais Pra mim nada acabou Não vai ser tão fácil se lembrar de mim Se é você que quer, eu não quero sim No jogo do amor No jogo do amor não sei perder Tente me convencer Não vai conseguir Porque é você que quer, eu não quero sim Avalando tudo Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, amei demais Pra mim nada acabou Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, amei demais Pra mim nada acabou Tudo que eu faço é por esse amor Se hoje estou sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais, amei demais Pra mim nada acabou Como eu vou me acostumar Sempre eu vejo teu olhar Se você for perto, eu não consigo respirar E aí Obrigado.